Você está no canal, Joku Smooth, seja bem vindo, aproveite! Oi, hoje eu vou tentar jogar aquele game novo de música. Nossa, que calor é esse? Acho que antes vou dar uma passadinha em Moku Ahri pra me refrescar. Bora jogar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, se inscreve no canal e lembra de deixar o like aqui embaixo. Foi divertido, te vejo amanhã, fica com Deus, fica bem.